O que é que se passa aqui? Vamos ver Vamos ver Aish Aish Já chega, já chega, já chega, já chega, já chega, já chega Já chega de porrada no senhor Como é que é? Como é que é? Há quanto tempo Há quanto tempo Não se preocupe, irmão O capitão do seu navio é um amigo Isto é um barco que eu vos falei No último episódio, pessoal Os janissários Há levantado a cadeira E ordenaram uma bloqueada Até que você esteve Há levantado a cadeira para mim Nós celebraremos depois Aqui Eu tenho algo para você Cuidado Isto tem 50 vezes a cadeira das nossas bombas usuales Ui, 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 ui Manuel fugiu da cidade pelo mar E os janissários Querem Hésio morto Fuja dos janissários E saia da cidade em busca de Manuel Aceitar Não mate ninguém usando lâminas Bem, sei o que fazer Ok, vamos lá O que beaucoup Sua espessão é palpable Yusuf, espera Um favor Um favor É Sim Tem uma mulher que está construindo um fitaão de cartão No posto de polo Sofia Olhe para ela Ela é uma leitora maravilhosa Você tem minha palavra Amarese o seu homem Isso vai atrairar alguma atenção Então antes de mais nada vamos já tirar aqui as lâminas do nosso... Não me vais acertar amigo, não me vais acertar porque eu não te posso matar senão eu já te tinha dado uma xinadela fenomenal. Bem pronto, os meus assassinos já trataram aqui do assunto, aparentemente está tudo bem. Excusas amigo, excusas porque isto... já foste. Hehehehe Ai tu que és maluco... Olhe 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 olhe... Tu é que és doido... Eeeeeeeeeeeee... Acabou-se a paz na cidade! Melhor fugir-se ao Ezio não? E o Ezio é mea confiança assim... Eu não posso eliminar os guardas. Estás armado em que? Eu não posso, senão já tinham ido. Já tinham ido com as... Coisas. Então anda lá, trepa essa porcaria. Estás a brincar? Estás a brincar? Estás a brincar? Estás a brincar! Estás esperando para parar o seu voo! Você se cuidar deles! Nós vamos acelerar as portas! Ah, gringos! Eu gosto do jeito que você acha, Ezio! O que é? Temos que subir, é? Não! Não, 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 não! Ah! O Camino! Isto é para disparar para onde, amigo? Suponho que seja assim... Mas não estou a perceber nada... Isto não deveria ter uma mira? Isto deveria ter uma mira! Isto deveria ter uma mira! Ahahahah! Não sou tão novo! Isto... Ah, isto é tipo Flamethrower! Que badass! Ui! Ui! Que badass! Até toquei, mas não é? Vira, 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 vira! Isto está tipo invertido o mouse! Um metro fio! Fenomenal! Pessoal! Isto... Ah! Fuck! Fuck! Ok, morri pessoal! Esta não contou! Vamos voltar para a próxima! Ali a mira do canhão tem o mouse invertido e ainda por cima não tem mira! Portanto, torna a coisa aqui bastante complicada! Vai, vou-me simplesmente defender! Vou chamar aqui os meus amigos! Ok, vamos tentar fugir... Estes navios estão armados! Estão esperando para parar o seu voo! Você se cuidar deles! Nós vamos acelerar as portas! Ah! Você está lutando? Ok, vamos lá ver se isto agora resulta melhor! Ufff... Ok... 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 Ah! Para baixo não! Assim! Exato! Ok... Ok... Isto é uma queima a todo! Ah! Isto é uma queima por caralho! Vai, vai! Sai, sai, sai! SAI! Então não dá para sair! 3 de 7! Ok... Ok... Vou morrer! Vou morrer! Não! Não! Ah f**k! What the f**k! Raio de mira estúpida meu! Só mesmo para dificultar aqui a questão! Puseram isto aqui com mira invertida! Não percebo! Sinceramente! Não percebo qual é a lógica da batata destes senhores! Pfff... Não acontece não! Pfff... Gosta que ele está contra estes gás outra vez! Pá que s*****! Va! Estes navos estão na parede! Estão esperando para parar o seu avião! Você se cuidar deles! Vamos ver primeiro se eles cessavam Ah, gris-feira! Eu gosto do jeito que você pensou Andam lá, matem aquele Isso Tá tudo Tá tudo Muito bem Eu agora Isto é uma chatíssima, tenho que destruir 7 barcos Hummm What the hell Vamos lá, pronto Opa que seca mano, para baixo Para baixo Ok, destrói este Exato, destrói, destrói Ok Tá Tá, fuck Eu não percebi nada disto, mas pronto Ok Tudo bem Vamos voltar, vamos continuar Vamos continuar, acho que está melhor Está melhor que qualquer coisa Ok Isto, 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 ali para o fundo Ah, eu não acredito que estamos a morrer Fuck Quatro barcos Bem pessoal, isto Hahahaha Isto está de facto muito difícil de passar esta missão Portanto, eu acho que vou tentar passar isto de outra forma Tentar passar aqui Tentar jogar isto 500 mil vezes Não me usar tanta seca Aqui já topei O que melhor é eu Iluminar os guardas assim com os meus assassinos Sem cenas E eu acho que foi a décima vez que vou conseguir passar Portanto, estou confiante Então, ninguém mata este gajo Ah, matem lá o gajo, meu Deixa-me ir em paz lá para o canhão Isto já é difícil o suficiente Fogo Ganda seca Ok Ok Um Dois Ok Ok, arde 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 Agora Ali Ao fundo Ah Fui atacado Fui atacado Não vai dar Não Não Para raio de mira, meu Ok, tá Next Aqui do lado Do lado Já foi Aquilo gajo Agora ali Isto Mais um 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 Onde é que está o gajo? Onde é que está o ultimo? dispararam-me Onde é que está? Onde é que está? Está ali Vira 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 raio de mira Estrupício Ok 7 acho que já foram todos Finalmente A terceira foi de vez Vamos Ezio foge foge Coitado do Ezio ele já é tão velho Nestas aventuras Vá mergulha mergulha para o mar Mergulha 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 Mergulhaaa Ui 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 que é isto pá Isto Ai 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 Tu és muita lobo Jesus reconfuge Que confusão Que confusão Fenomenal Ui 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 Ei o Ezio meu Ainda agora estava ali a ter uma conversa não informal com o senhor E agora não aqui Só quer Porrada da velha Isso isso vai 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 Já estamos next É 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 O σας não é uma abordagem to глаз Sim Eu preciso X Desculpe pelo descanso. É um pessoal que vamos viajar para uma nova cidade, não sei, vamos ver. Palpites, palpites, palpites. Conquistas, sucessos e fracassos. Você sabe algo, não é? Você sabe o que está lá. Eu tenho um palpite. Vamos lá, Bill. Você nunca faz nada em cima. O que você acha que vamos encontrar? Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não tenho ideia do que vamos encontrar. Mas eu sei que o que seja, os Templários não podem ter. Muito random estas palavras. Sempre a dizer que os Templários, que não sei o que, não sei o que mais. E é isso que nos resta, é matar os Templários todos. Ok, acordamos. Alto. Será que este é o Animus? Está aí o nosso amigo. Você se nega alguma coisa, Desmond? Como o que? Como o que? Descubar? Descubar seus pais atrás? Descubar um trabalho? Descubar um trabalho? Descubar ser produtivo? Como é que é? Descubar toda a vida evitando decisões difíceis? Vamos. Vamos, cara. Claro, você é um assassino. Mas não foi a sua escolha. Você tem um ponto? Eu quero saber. Se você nega alguma coisa. Claro. Eu gostaria de ter sido mais paciente com meus pais. Eu gostaria de ter ouvido. E a Lucy. Talvez as coisas fossem diferentes se eu... Não sei. Pois é, a Lucy morreu. Obrigado. Por que? Por fazer sentido. Pois é, este gajo, coitado, não está aqui perdido, não é? Mas para ele nada faz sentido. E nós agora temos que ir para aqui. Com ação de nao? Com ação de nos mesmos. Com aos maiores? Que bom. Não quer saber nada. Com ação de nos mesmos. Mas, como sempre, eu coloco só em mim, e coloco a memória de Sofia em meu coração. Claudia, você gostaria de ouvir o pensamento do seu irmão agora. Eu comecei a admirar Sofia com mais amizade do que eu pensava possível. Depois da morte de Cristina, algo withered em mim. Mas o sentimento, o capacidade de amor, tem retornado. Eu adoro Sofia, mas darei não a levá-la para esta vida minha. Não sem medo de lutar-lhe, ou de levar-lhe para fora. Bem me parecia que iríamos descobrir uma nova zona. Pouco montanhosa. Capadoccia, mar do sul de 1512. Chegamos. Ui, isto parece o mundo das estrelas. O mundo das estrelas está aqui. E esses signos dos meninos de Tariq. Perseguindo Manuel, paleólogo, Hedio chegou a uma região chamada de Capadoccia. Localize os espiões otomanos desaparecidos e trabalhe com eles para encontrar os templários. Sincronização total. Não seja detetado. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá ver. Vasculha as cavernas. Isso eu já estou bastante habituado a vasculhar as cavernas do Minecraft. Então vamos lá, vamos lá. Suponho que deve ser por aqui para dentro desta porta. Ui, 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 que bonito. Que bonito. Cheira-me aqui a uma mega cidade dentro destas cavernas. Ui, tu não me faz olhar para o chão assim. Ah, já estão aí os indivíduos. Ui. Ui, uma mega fortaleza dentro da caverna. Uma cidade autêntica. Épico. Épico. Vasculha as cavernas. Ui, tem um médico aqui dentro também. Uhlala. Ok, tem que ir para ali. Opa, até logo. Ok. Ok, estamos a safar bem. So far so good. Já não fomos detetados. Ok, temos aqui um pontinho vermelho. Ok, é aqui que temos que ficar. Se calhar aqui em cima. Se calhar aqui em cima temos que ir a qualquer lado. Vamos lá ver. Ok, estamos aqui no ponto do pica-pau amarelo. Está ali um gajo. Onde é que será que eu tenho que ir? Where? Where should I go? Não vejo nada. Ora, se calhar lá em baixo. Vamos para o andar de baixo. Ui, mas ainda não há muita gente aqui. Ui, mas ainda não há muita gente aqui. Pouco barulho, pessoal. Pouco barulho. Ui, ui, ui. Quase. Será que é aqui, meu? Não. Ei, roubei o senhor. Sem querer. Já fui detectado. F***. Os meus assassinos funcionam aqui? Não. Não assassinos. Pronto, agora já que fui detectado, venham cá. Tau. Anda cá também. Conhecer a minha espada. Espetacular. Eu também tenho a minha pistola, amigo. Por acaso? ZOOOOOOL. Eu tenho tempo a disparar, amiga. Esse aim está todo lixado. Espetacular. Anda cá, tu. Estás aí para ir há dois anos para disparar. Eu vou tomar uma ajudinha. Toma uma ajudinha. Vou ensinar como é que se usa. ZOOL. Anda cá, seu esqueleto. Eu sou esqueletoide Não vais carregar arma e eu espero que tenhas remédio para me curar de todo o mal que fizeste Espero muito sinceramente Veneno, balas, pálvora Wow Vamos já tomar aqui uma potion Exatamente, tão novo Ora bem Temos aqui a missão que eu não estou conseguindo perceber onde é que é Portanto Ahhh Ahhh Ok Deve ser ali para cima Temos que subir mais Temos que subir por aqui por exemplo por aqui E agora subir por aqui Exatamente Exatamente Agora sim Acho que já estou aqui a chegar a um ponto Ok E agora talvez subir por aqui Exatamente 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 Agora Será por aqui Parece que sim Parece que é por aqui mesmo que eu tenho que ir Agora talvez por aqui Exato Exatamente E agora ainda dá para subir mais Olha temos aqui já um dinheirinho Para roubar Comanda a lei Ok 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 Continuar a subir Já estamos muito alto Muito alto mesmo só Estamos muito alto mesmo Eu vejo a luz Ok Ok E agora talvez descer aqui um pouco Ahhh Ahhh Que sorte Que sorte Bem Isto não está a ser nada fácil Subir para ali Não estou a perceber Exatamente O que é que temos que fazer Portanto Vamos tentar Subir isto assim De uma forma mais Abruta Fogo meu Então Então Ezio Então Ezio O que é que se passar é contigo Anda lá vá Atrapa essa porcaria toda Deixa-te me mariquices Vamos lá Por aqui não Então tem que ser por aqui Vá sobe isso Exato Eu não entendo Não sei mesmo O que é que temos que fazer Vamos tentar Subir mais Uma vez E tentar perceber aqui O que é que temos que fazer Bem Temos uma passagem Para ali Ah ok Talvez por este lado Ok 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 E agora E agora E agora Estamos aqui na mesma cena De há pouco Não estou a perceber Para onde é que temos que ir Vê Sincronização Isto parece-me ser enorme Mapa atualizado Ok Vamos então ver aqui o mapa Vamos tentar perceber Exatamente para onde é que temos que ir Tentar perceber exatamente para onde é que temos que ir Oh 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 Mapa, 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 mapa Hummm Isto tem para aqui Umas coisas interessantes Tem um banco Aqui dentro Incrível Mas não diz exatamente para onde é que nós temos que ir Na missão Portanto Não sei Portanto não sei Localizo os espiões do Tariq Epá, eu até queria Até queria fazer essa coisa e tal Mas como Fuck Morri No way No way sir Acabei de morrer pessoal Peço-me a ser desculpa Estou-me a tornar Um péssimo jogador Ok Vá lá Ele ficou aqui Ele ficou aqui Agora Não estou a perceber muito bem o que é que eu tenho que fazer aqui Hummm Hum Hum Ok 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 Então vamos assim Conseguimos Vamos vamos Vai por ai Vai por ai Hummm Hummm Ok, ora vamos ver aqui o que é que se faz Pronto e agora volta-me a aparecer ali aquela porcaria Situation Que situation Não, então vamos atirar sim por aqui Apai, estás um trapalhão ao Ezio Essa idade da idade está-te a lixar todo, meu Nem se calhar sou eu que estou a ser trapalhão, não sei bem Estou com o dedo cortado O dedo indicador da mão esquerda cortado, estou aqui como penso Às vezes é um bocado complicado Não estou a perceber para onde é que tenho que ir, meu Não estou a perceber para onde é que tenho que ir, meu Não estou a perceber Ai agora Ai agora, dizes-me que é para usar o não sei o que é, não sei o que mais Ah, boa Mas vale tarde que nunca, não é? Não é para ali Ali são civis Hummm Será que é para ir para ali? Não 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 estou a entender I'm not a ver Não estou a entender Não estou a entender Estás-me a aparecer ali o cenário Ai qualquer coisa assim para ali, meu Agora, onde, o que, como, por que é que eu já não sei Portanto, acho que me resta continuar Vamos continuar Pouco barulho Pouco barulho Vamos continuar aqui a subir Opa Isto não está nada fácil O Ezio está com uma droga qualquer estranha Com uma droga um bocado pesada demais Porque ele está a ficar assim um bocado taralhoco E não estou a perceber mesmo o que tenho que fazer Rapaz já percebi isso meu Já percebi isso O meu alvo Será que o meu alvo são aqueles caramelos que estão ali É uma gaja meu Confronta espiã Pá Meu Que raiva pá Acorda para a vida meu Que camera mais manhosa é esta O que está fazendo O que está fazendo O que está fazendo O que está fazendo Não está muito bem Adi, herif Vá para agora Tarek me enviou Só você? Por que não mais? Eu estou suficiente Onde estão os homens? Apenas por um beijão Eu só olhei como um homem E consegui escapar Mas os outros Você é capaz de lutar Eu gosto de pensar Eu acho que assim Bem, quando você é certeza Vá me encontrar Tanta porcaria para isto Tanta porcaria para isto E eu estou uma fase a passar por ele Portanto agora Vamos ter que perceber Exatamente o que é que vamos fazer aqui Talvez Eu acho que nós aqui Médicos E tal Eu acho que nós aqui Não vamos poder comprar nada Vamos Simplesmente poder usufruir Das coisas que já existem Neste caso Temos aqui o médico Exatamente Podemos comprar coisas Podemos ir ao banco também Temos ali uma missão Próximo episódio Com certeza que vamos explorar aqui isto Pessoal Não se esqueçam de Assassinar O like O favorito Espero que tenham gostado Mais uma vez Fiquem bem Tchau